Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Tiffany e eu sou a irmã do apresentador e criador do canal Make Sense Play. E bom, eu já apareci alguns vídeos aqui alguns meses atrás, porém hoje eu vim tomar conta disso aqui e eu vim contar pra vocês alguns acontecimentos e fatos que completam seus exatos 30 anos neste ano de 2023. Mas antes, para iniciar, roda a vinheta! Bom gente, então vamos iniciar pelo lançamento da música What's Up? Essa música foi criada, ela foi lançada pela banda For Non Blunt e ela é conhecida até os dias atuais. Temos algumas versões dela e uma bem conhecida é a cantada pela Lady Gaga que ficou linda, linda, linda. E bom, essa música completa 30 anos este ano e segue um crechinho aí pra vocês relembrarem um pouquinho dela. Bom, e dando continuidade a essa questão musical, temos um acontecimento que foi triste e que foi a separação da banda Guns N' Roses. X N' Roses e Slash pararam de se falar por mais de 20 anos, eles retomaram a banda recentemente juntos e essa briga rendeu a essa separação. E até hoje ninguém sabe qual foi o real motivo, há algumas especulações que o pessoal fala, mas não há um real motivo divulgado. E tem uma cena muito famosa que foi um show na Argentina, em 1993, que há um último abraço deles dois registrado, né? Então eu vou colocar aqui pra vocês verem, mas é um momento triste, né? Paralelamente a essa briga, né, essa separação do Guns N' Roses, em 1993 teve o lançamento da banda Backstreet Boys. Eles criaram a banda em 93, esse foi somente em 1996, que foi quando eles lançaram o primeiro álbum. No cinematográfico tivemos o lançamento de Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros. Esse filme, ele quebrou paradigmas na época, porque a qualidade dos efeitos visuais surpreendeu a todos que não estavam, né, acostumados com aquelas imagens, todos aqueles efeitos que eles fizeram na época. Esse filme, ele arrecadou mais de 900 milhões de dólares mundialmente. E isso foi, né, quebraram recordes, né, de bilheteria mundial. Então, foi um marco também e foi lançado em 1993. Então, mais um fato que completa 30 anos de 2023. Vamos partir agora para a era pop. Em 26 de junho de 1993, nascia a grande estrela Ariana Grande. Pra quem não se conhece, a Ariana Grande, ela ficou muito famosa com seus papéis, né, na Nickelodeon, com as séries Brilhante Vitória, Sam Cat. Porém, ela se destacou muito também pela sua qualidade vocal. Ela sempre cantou muito. E hoje em dia ela é a rainha, uma das rainhas, né, ela canta muito e ela tá fazendo muito sucesso nos palcos aí. Ela fez alguns dias antes, inclusive uma pessoa que foi convidada foi a própria Billie Eilish e seu irmão Phineas. Então, a nossa diva brasileira, a Anitta, completou também 30 anos em 2023. E, bom, pra finalizar, já que estamos falando de artistas brasileiros que estão completando 30 anos, temos ele, o Felipe. Pra quem não conhece, Felipe Santos Souza, que chamamos apenas de Felipe, ele nasceu em 8 de junho de 1993, na cidade de São Paulo. Porém, ele viveu, né, toda sua infância, adolescência, juventude, assim como eu, em Taboão da Serra. E, bom, o Felipe, pra quem não sabe, ele sempre teve uma veia artística muito forte. Ele sempre se destacou porque ele fazia desenhos muito bonitos, muito bem elaborados. Ele fazia poesias, poemas, versos de músicas. Ele se arriscou até mesmo no teatro, ele já fez algumas peças, sabe? Então, essa questão artística dele sempre foi muito forte. Além do talento que ele tinha pra fazer maquetes escolares. Você pegou, né? Lembra, né? Mas, enfim. E, bom, apesar dessa veia artística dele ser sempre muito forte, sempre se destacar, porque o tempo da vida mesmo ele acabou seguindo a carreira de logística, que foi uma profissão que ele seguiu por mais de 10 anos. Ele fez faculdade de logística, até hoje ele não buscou diploma, sendo que ele se formou em 2014. E, enfim, em 2019, né? Em abril de 2019, ele resolveu bater as suas asinhas e voar para Dublin, que é onde ele se encontra atualmente. Porém, né? Hoje é aniversário dele, são 30 anos. A gente não podia deixar passar em branco. E, assim, né? Tem uma coisa pra te contar, Felipe. Temos uma surpresa. E eu tenho a honra de dizer, eu sempre quis dizer isso, mas eu sei que... Você está no arquivo confidencial! Sério? Bom, e para isso, nós reunimos algumas pessoas que têm algumas mensagens pra te falar e alguns momentos pra contar, compartilhar, enfim. Marcela, por favor, já entregue o lenço a este menino, porque eu quero lágrimas, não é mesmo? Mas, enfim, vamos começar o arquivo confidencial do Felipe Santos. Oi, amor, espero que você não me mate pra gente ter feito essa surpresa pra você. Mas, tô sendo aqui pra te desejar um parabéns, um dia iluminado. Você sabe que você é luz na vida das pessoas e que você continue sempre essa pessoa maravilhosa que você é. Que você lute muito pelos seus sonhos e por tudo aquilo que você quer realizar um dia. que você sabe que você vai muito longe. Eu espero muito te ajudar em toda essa caminhada e estar com você brilhando nos palcos da vida. E, né, estou aqui da nossa casinha gravando isso e eu espero muito também que lá na frente, no futuro, nós possamos falar pros nossos filhos que a gente se conheceu no Tinder, se conheceu na Irlanda, aproveitando esse intercâmbio lindo e com toda essa trajetória bacana que nós construímos juntos, tá bom? Então, se cuida, um beijo e aproveita. O confidencial! Boa! Aqui vou com o confidencial do Mano Mandíbula. Minha câmera bem tá rachando o bico da minha cara. Já foi a 32ª vez que eu tenho que fazer esse vídeo. Não tá dando certo. Eu não tenho o mesmo dono que você tem. Com muito esforço, eu tô gravando isso pra você. Peço a desejar um feliz aniversário, porque eu gaguejo e eu não consigo fazer as frases completas. Tá difícil demais. E, velho, feliz aniversário, tudo de bom. Muitos anos de vida. Que a gente faça muitas mais festinhas e travessuras. E que você faça muitas mais pizzas pra mim. E que eu possa ir te visitar na Irlanda de novo. E, meu, é isso. E que você possa vir aqui pra Londres de novo pra gente tomar uma. E tava difícil demais gravar esse vídeo, mas eu consegui. E é pra você, cara. Você é um cara especial. É isso. Beijo. Beijo. Oi, Fê. Oiê. Feliz aniversário. Tudo de bom. Muitas bênçãos, proteção, sucesso, dinheiro. E que essa nova década seja repleta de coisas boas. Parabéns, tudo de bom, Felipe. Uh! Essa aqui vai pro nosso amigo Felipe, do maior fã de Charlie Brown. Agora eu sei exatamente o que fazer. Bom é conversar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão. Eu estava lá também. O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Feliz aniversário, Felipe, do... Uh! E aí, Felipeira, como é que você tá, mano? Então, sabe como é que é, né, cara? Gravar esse videozinho aqui, quebrar um pouco do padrão pra te desejar os parabéns, né, mano? Você que é um cara que conheci no Rascal, né? Que me deu possibilidade, que apostou em mim, que me apoia, que me ensina, que é meu amigo. É chato, é gente boa, é tudo junto e misturado e é nóis. Você é um cara foda, mano. Você sabe, né? O tanto que você é. É o que você representa pra nós como parceiro, como tudo, né? E te desejo felicidade, prosperidade, que a sua estadia aqui na Irlanda continue nessa direção, nesse crescimento exponencial, nesse crescimento bacana que você tem, que tem acontecido contigo. E sabe, né, mano? Você tem o que precisar, o que precisar é só contar. Você tá ligado? Nossa amizade é amizade tipo uno, né? Baixa o custo. Baixa o custo de manutenção. Não precisa ficar o tempo todo em cima, mas sabe que é de verdade. Beleza? Aproveite seu dia, mano. Abraço. Fique com Deus. E aí, coisa linda. Feliz aniversário. Muitas felicidades, muita saúde, muitos anos de vida. Muitos sonhos realizados. Desejo tudo de melhor na sua vida. Que você seja sempre muito feliz. Você merece tudo, tudo, tudo de melhor. Admiro você como profissional, como pessoa, como amigo. Que desde o meu primeiro dia na Rascos, sempre foi muito parceiro. E vai continuar sendo, com certeza. Gosto muito de você. Tenho um carinho gigante por você. E espero estar em próximos aniversários juntos, enchendo teu saco também. Viu? Um beijo grande. Abraço. E puto! Tentou, cara. Finalmente você chegou. Na idade do sucesso. E que venham mais 30 anos de sucesso, alegria, conquista, paz. Pra você. Que Deus continue iluminando o seu caminho. E te proporcionando coisas maravilhosas. E que você continue sendo sempre essa pessoa. Linda e repleta de luz. Com esse sorriso inocente, alegre, que você tem. Onde você chega, você conquista as pessoas ao seu redor. Muita saudade de você. Espero que estejamos juntos em breve pra comemorar. E, cara, um grande abraço e beijo do seu melhor amigo Bruno. Te amo, meu parça. Parabéns pra você nessa data, querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. E aí, Felipe, a gente tá passando aqui pra desejar um feliz aniversário pra você, meu primo. Desejar tudo de bom, tudo de maravilhoso. Que o seu dia seja incrível. Cheio de surpresas boas. Cheio de amor, de carinho, de abraço. Que é o que você merece, meu primo, querido. Então, quero dizer que a gente tem muito orgulho de você, tá? Que a gente tá muito feliz com o homem maravilhoso que você tá se tornando. Que você se tornou, né, na verdade. Da pessoa de coração bom, de coração puro. Incrível que você é. E falar que a gente tem muito, muito, muito orgulho mesmo. De você, de toda a sua trajetória, viu? E desejar um feliz aniversário. E tudo de bom, que é o que você merece, tá bom? Sinta-se abraçado por nós. Olha, um abraço bem gostoso. Bem, bem apertado. Cheio de amor, cheio de carinho. Dessa sua família aqui, que te ama muito. Muito, 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 viu? Filho, quer falar alguma coisa pra ele? Fala, eu quero ligar de vídeo. Não, fala pra ele. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Fala. Feliz aniversário, Felipe. Feliz aniversário, Felipe. É isso, Fê. Ó, um beijão, fica com Deus e aproveita muito o seu dia, viu? Salve, Felipão. Mesa. Cara, eu fico feliz em poder celebrar a sua vida em mais um ano. Uma das maiores felicidades que eu tenho foi ter te conhecido logo quando eu cheguei em Dublin. Porque você sempre foi e é aquele ombro amigo que não deixa a gente desistir e dizer que as coisas vão acontecer, que vai dar tudo certo na nossa vida. Isso sempre foi muito animador. Você é um cara que acredita muito nas coisas que você gosta, né? Filmes, jogos, música. Principalmente a música, né? Você tem um amor incondicional aí por Charlie Brown e que é bem admirável de ver. E pela forma que você corre atrás dos seus objetivos. Isso é sempre admirável da sua parte. Eu fico muito feliz de ter aí esses quatro anos de amizade, mais ou menos. E espero que a gente possa viver e dar risada de muitas outras coisas aí do seu lado. Valeu? Salve aí. Oi, primo. A gente tá com saudade. A gente quer desejar um parabéns pra você. Parabéns. Tudo de melhor na sua vida e a gente vai gostar muito de você. Parabéns pra você. Nessa nada querida. Muito feliz. Desde pequeno que eu conheço ele. Eu vejo ele nas fotos. Não conheço pessoalmente, mas vejo em fotos. Ele está vendo. E é muito bonito. Só desejo a vocês nesse aniversário. Muitos anos de vida. Muita paz. Deus conto muito abençoando. Porque sou sua avó. E te amo muito. Te amo muito mesmo. Apesar de não te conhecer pessoalmente. Mas... Eu um dia desejo ver você pessoalmente. Que eu tô viva aqui e você também tá aí. Em nome de Jesus. Tudo de bom pra você. Muita felicidade, né? É o que eu desejo. Saudade da gente tem. Muita saudade de vocês. Parabéns. Parabéns, Filipão. Pô, cara. Querida, já com esse vídeo pra você aqui. Um grande abraço. Um feliz aniversário. Que você aproveite bastante o seu dia. Que você se divirta. Olha, você sabe que eu desejo tudo de bom pra vocês. Muita amor na sua vida. Muita paz. Muito sucesso. Que seu canal continue crescendo. Que é um canal excelente. Alcance muita gente aí. E, cara. Que pena que a gente não mora ainda mais junto. Tenho muita saudade sua. Queria que você estivesse morando aqui. Ou eu aí. Por Dublin ainda. Mas, mesmo a distância, ó. Seu amigo gosta muito de você. E ainda tá aqui no coração com você, viu? Então, feliz aniversário. Um grande beijo. Oi, Felipe. Tudo? A gente tá aqui pra te desejar um feliz aniversário. Tudo de bom. Muitas felicidades. Muito sucesso na caminhada. Muita saúde. Muita paz. Muita alegria. E que o Make Sense Play faça muito sucesso. Porque a gente quer te ver famoso. E eu quero um autógrafo teu, tá? E uma foto com você. E uma foto com você. Mas é isso aí, então, tá? Um feliz aniversário pra ti. Tudo de melhor na tua vida. Porque tu merece, né? E que tu continue sempre essa pessoa aí que corre atrás. Faz teus coisas. Tá sempre aí pra você. Dedicada. Exatamente. E é isso aí, tá? Um beijãozão pra ti. Beijo. Tchau, tchau. Fala, Fê. Beleza? Como é que você tá, cara? Parabéns aí pra você, viu? Vim aqui também desejar minhas felicidades. Minhas desejas de alegria pra sua vida. Nesse novo ano que tá iniciando aí. Muita saúde na sua vida. Muito sucesso pra você. Tá aí do outro lado do mundo, né? A gente que já passamos por diversas situações engraçadas. Vários dias jogando um sinuquinha pra descontrair. Várias mesas de almoço, né? Compartilhadas. Suco, né? Que a gente fazia vaquinha no trabalho pra tomar na hora do almoço, né? Então é isso, cara. Deus abençoe a sua vida aí. Beleza? Muita saúde e alegria. Tamo junto. Fica com Deus, tá? Um abraço. Oi, Felipe. Parabéns, felicidade. Quero te desejar muita saúde, muita paz, muita luz. Que Deus ilumine seus caminhos. Que você realize todos os seus sonhos. Que você seja muito feliz. Que você cuide bem da minha filha. Que você continue sendo esse menino, esse garoto, com esse coração lindo, maravilhoso. Viu? Te amo de paixão. Que Deus te abençoe. Hoje sempre um beijão da sua sogra. Viu? Olha, até a Nina entrou no vídeo pra te desejar feliz aniversário. Tá vendo? Eu e a Nina, tá bom? Beijão. Fica com Deus. Amo você. Viu? Venho desejar os parabéns pra ele nessa data tão especial. Foi o dia do seu nascimento. E queria parabenizá-lo. Desejar muito amor, muito carinho, muita paz. Tudo de maravilhoso. Tudo de bom na sua vida. Que o Senhor venha realizar os desejos do seu coração. Porque você é um menino espetacular. Tive o prazer de lhe conhecer pessoalmente. Há cinco anos atrás, fui aí em São Paulo conhecer vocês. E um menino que eu via realmente nas fotos. Você era aquilo que a gente via nas fotos. Um menino dócil, meigo. Um menino inteligente. E até hoje eu sou muito orgulhosa por ter um sobrinho como você. Hoje eu digo, ah, eu tenho um sobrinho fora do Brasil. Uhul! E brincadeira, mas eu sou muito orgulhosa por ter um sobrinho como você. Venho lhe desejar tudo de maravilhoso na sua vida profissional, amorosa e espiritual também. Que o Senhor venha te guardar. Que o Senhor Jesus venha te proteger. Que você realize os seus sonhos, os seus projetos. Então tudo de maravilhoso. Quero dizer que eu estou sempre aqui para lhe apoiar. Que eu estou aqui na Paraíba, no Brasil. Mas o meu coração está aí um pedacinho junto com você. E eu te amo muito. Beijo. Estou com muitas saudades de você. Te amo. Bom, Fê. Eu estou passando a mensagem para você. Para falar feliz aniversário. E falar que eu te amo muito. Essa semana foi difícil, porque essa semana eu lembrei dos seus dentinhos. Que você mordeu meu dedo, quase arraca o meu dedo fora. E quero falar que eu te amo muito, muito, muito. Um feliz aniversário. Gostaria que você passasse aqui com a gente. Mas infelizmente você está longe de nós, tá? Te amo, Filipe. Te amo muito, 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 muito. Um cheiro. Fala, Filipe Pilefe. Tudo bom? Bom, apesar de já estar nesse vídeo apresentando. Não posso deixar de passar para te parabenizar. Te desejar tudo de mais incrível. Muito amor, paz, saúde, alegria, sucesso. Tudo de melhor. Que esse novo ciclo seja repleto de coisas incríveis. Que você alcance tudo o que você almeja. E eu sei que você vai alcançar, porque você é guerreiro. E, bom, o lugar onde você está prova muito isso, né? Não é todo mundo que tem essa coragem. Então, enfim. A gente tem muito orgulho de você. Eu tenho muito orgulho de você. Afinal, eu te conheço há praticamente 25 anos. Então eu acompanhei muito das suas fases. Né? Praticamente todas. Mas, enfim. Só para dizer que eu te amo pra caramba. E eu desejo tudo de mais incrível para você. E conta sempre comigo. E é isso. Tô tentando... Tô me mostrando ser fofo. É isso, tá bom? Um beijo e curte o seu dia, tá? Beijo! Fê! Eu quero parabenizar você... Pelo duas coisas. É... Pela sua coragem que você sempre tem e vai ter. Você é um cara guerreiro. E parabenizar você... E parabenizar você... Pelos seus 30 anos. Que venha muitas vezes 30. Que você é um menino bacana. Que Deus te caminhe, te ajude, dê força. Então eu queria parabenizar você. E é isso aí. A gente tá com muita saudade. E um abraço a todos. Fica com Deus. Parabéns, parabéns, parabéns. Você é um guerreiro. Beleza? Abraço. Tchau. É... Não é, rapariga. Vai ter rapariga, papai? Mais anos, o azar é só dele. Cada ano que passa, ele fica mais a eu. Ei, Fê, quem diria, hein? Já se passaram 24 anos desse último aniversário. Eu estava lembrando aqui esse dia com a Tífone. Meu filho, feliz aniversário. Tudo de bom. Que Deus te proteja. Todos os dias da sua vida. Como você diria, né? Porque não é um ditado. Sempre falta ver se faz aniversário. Há 30 anos atrás, eu estava indo para o hospital. Pê, 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 pê. Você sabe toda essa história. E também se faz aniversário, né? Mas eu quero dizer para você que eu sou... Tenho muito orgulho de você. Que você é um filho maravilhoso. Que Deus te proteja, tá? Que esse novo sítio da sua vida seja tudo de bom. Que você realize todo o seu sonho. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Que você é um guerreiro, batalhador. A menos que você está no outro lado do mundo. Quem diria, né? Aquele tímidozinho. Até tinha medo de gente. Está aí, no outro lado do mundo, né? Então, a mãe não sabe muito o que falar. Eu sou meia tímido. Estou meio vergonhosa por essas coisas. Mas... Que Deus te proteja, tá? Sabe que a mãe te ama. A gente vai estar sempre aqui esperando. Na hora que você falasse... Mãe, estou indo para casa. O teu quarto está aqui. Arrumadinho. Todos os dias. Para quando você chegar estar limpinho. Sempre à sua espera, tá bom? Um beijo para você. E espero que no próximo você esteja aqui para poder te abraçar e te beijar bastante, tá? Um beijo. A mãe te ama. Oi, papai. Feliz aniversário. Tudo de bom. Você é muito importante para mim. Te amo, viu? E continua ganhando dinheiro para comprar a minha ração, tá bom? Beijo. E bom, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Que você, Felipe, especialmente, tenha gostado. São 30 anos, né? Então, apesar de a gente estar longe, essa foi a forma que a gente encontrou de te homenagear e estar um pouco mais perto de você. Mesmo a quilômetros e quilômetros de distância. Eu quero aproveitar para agradecer a todo mundo que topou, todo mundo que participou. Eu sei que foi super corrido, que eu pedi muito em cima da hora os vídeos, mas a galera foi super compreensiva. De verdade, todo mundo que eu pedi participou. Então, eu e a Marcela, né? No caso, que a gente pediu, participou. Então, muito obrigada, gente. De verdade. Cada um que tirou um tempinho do seu dia para gravar. A gente viu que o resultado ficou muito legal. Então, vocês fazem parte disso. Muito obrigada. Obrigada para quem está assistindo. E se vocês gostaram, dá um like, se inscreve aqui no canal, comenta alguma coisa. Quem sabe eu não volto. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!